Será que dessa vez vai a porra, hein? Eu acho que vai, Grande Renato Eu acho que vai A galera que tá preparada pras suas histórias aí dos Estados Unidos Da pesada, hein? Rapaz, a galera Igual você falou no podcast com o Petri A galera que segue você A galera da linha do funil, né? Se passar por você, passou pra verdade Será que já tá transmitido mesmo ao vivo essa porra aí? Eu acredito que sim, tá? Será que todo mundo pode ver Então eu acredito que nós já estamos já no No ponto já Mas só vai ganhar com o tempo Conte então a galera aí Dê a real aí pra galera, vá Renato Primeiro, rapaz, uma coisa que eu queria te falar Eu sou um admirador do seu trabalho, bicho De coração Você é um cara muito bom Aquilo que você fala tem muito sentido Você é o primeiro cara que prega o Bitcoin da maneira totalmente diferente da do Brasil Isso aí Você ficou sem áudio, Renato Dá uma ligada na sua câmera, no seu áudio aí Travou Eu desliguei meu áudio pra não dar retorno Não é pra aumentar a qualidade do que você tá dizendo aí Mande Porra, fica honrado Porra de saber que fica Pô, como é que chama? Minha mensagem tenha 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 evangelizado alguém Mas conte aí, Mr. Coelho Suas aventuras nos Estados Unidos Acho que a galera vai gostar pra caralho De você se apresentar Dizer assim Rapaz Como é que chama? Não precisa dizer ainda do orgia Nem nada disso não Você sabe o que você faz nos Estados Unidos Como é que você foi parar aí Não Ô Renato Isso aí é bem história, né? Eu vim pros Estados Unidos Eu tinha 23 anos É uma história até um pouco mística Assim, se contar Porque a minha mãe recebeu uma profecia Digamos assim Quando eu fui tentar meu visto Eu tinha 18 anos e me foi negado E aí a minha mãe Durante a viagem Uma pastora, uma coisa assim Ligou pra ela e falou assim Olha Orou durante 30 minutos no meu ouvido Falando Ah, você tá indo pros Estados Unidos e tal E Só que tem um problema Depois que ela orou Ela falou Vou tentar intervir, Gustavo Com Deus No seu caminho Mas eu não vejo você conseguindo seu visto Eu vejo uma nuvem negra travando você Que você não vai conseguir pros Estados Unidos Visto de turista Eu falei, entende? Visto de turista De turista Aí a mulher conversando Orando comigo Eu fui ligar pra minha mãe E falei Mãe, como é que você deixou uma mulher dessa falar comigo? A minha mãe, por quê? A mulher falou que eu não vou conseguir meu visto Que não vê uma nuvem negra Mas você vai tentar interceder Eu não gostei dessa conversa, não Primeira vez que eu tô tentando o visto A mulher já me bota pra baixo, assim E aí O que que aconteceu? Eu fui tentar o visto Depois que ela orou E realmente me foi negado O cara conversou comigo um minuto E negou o visto Voltei pra casa Eu tinha 18 anos na época Eu não era Eu sempre quis ir pros Estados Unidos Mas nunca tive aquela Sabe? A gente sempre tem uma noção americana Totalmente diferente do que os Estados Unidos realmente é No Brasil é sem mitos e confusões Aí essa mulher Os Estados Unidos Os Estados Unidos são muitas coisas Pra muitas pessoas O cara que mora em Los Angeles Naquela merda lá Que mora em São Francisco Todo mundo cagando Usando droga a porra toda Os Estados Unidos é uma coisa Quem mora no Wyoming, Montana Os Estados Unidos é outra, né? Exatamente Tem Estados americanos Que a capital tem 30 mil habitantes Porra Tem Estados americanos Que você tá na roça mesmo Não é isso ou não? Exatamente Exatamente Você fechou Da Flórida Porra Diga aí a galera Onde é que você mora Onde você já morou Os esquemas que você já fez Eu moro aqui no... Eu moro em Massachusetts, né? Que é um estado É um dos estados mais ricos Dos Estados Unidos Se você olhar Por um per capita, etc É um estado muito bom, Renato Inclusive culturalmente É um estado com maior Condigência de brasileiros Inclusive Porque Framingham é a capital Da brasileirada aqui E é onde praticamente Todos os imigrantes Vêm pra ganhar dinheiro Aqueles que não são Saudosistas do Brasil Que quer ir pra Flórida Porque é quente Não, Flórida Geralmente é um magnata Milionário Que quer curtir a porra Não é isso ou não? É, mas tem um brasileiro Que quer pagar de curva E de rico também Que vai pra lá, né? É de Macedo mesmo Não tem um... É de Macedo Não tem um apartamento Lá naquele prédio Que o carro sobe de garagem Pra você estacionar o carro No seu apartamento Porra Se você... Se você querer ter um pier O barco no pier Uma porra dessa Aonde? Em Massachusetts Ou em Miami, né? Que tem as gatinhas Que tem tudo Que tem calor Evidentemente em Miami Água quente, né? Água quente Renato A água do mar em Miami É mais quente que a água do mar No Recife, porra Rapaz, eu falei isso Eu falei isso Eu falei isso Eu estive em Miami no passado E eu fiquei impressionado Porque eu já fui em Rael do Cabo E a água não é tão quente assim, não No Rio de Janeiro A água é normal A água é fria Não, a água do Rio é fria, porra Renato Eu entrei em Miami, cara Era 10 da noite 11 horas da noite Nós estávamos na lanche Lá, a água estava quente, mano É incrível E sem contar a limpeza A organização Você não tem que ficar preocupado Com roupa, com nada É outra realidade Outra coisa No Brasil, qualquer bostinha Te dá uma sacada na praia Daquela Lá, te toma telefone Geralmente O cara aqui é rico O cara aqui é rico O pessoal chama de Como é? Snowbirds Os snowbirds Eles vão pra lá No inverno do Hemisfério Norte Que é quando neva em Nova York Aí em Massachusetts E geralmente A galera daqui Vai pra aí No meio Tipo assim No Inverte, né Porque eles recebem A galera do inverno No Hemisfério Norte E no Hemisfério Sul Então tem gente o ano inteiro ali, né Tem gente o ano inteiro E é uma coisa engraçada Sobre Massachusetts É que esse estado Ele parece ser morto no inverno Mas quando isso aqui abre o verão, cara Você só vê gente na rua As ruas lotam, Renato Você não consegue ir pro centro de Cambridge De Boston De nada Você fica travado em tudo Porque fica loucura, né Todo mundo fica preso durante o inverno Não tem nada pra você fazer Isso explica, inclusive A ideia de por que no inverno As pessoas Nos países frios É mais desenvolvido, né Você tem menos tempo pra farra Menos tempo pra bagunça Você não acorda todo dia Ver uma praia Entendeu? Agora no México Você acordou em Cancun Olha, a praia tá ali Aqui no Boston Você não tem uma praia boa As praias tudo geladas Rapaz, eu não sabia disso 400 mil brasileiros Em Macha Sul Que porra é essa, velho? 400 mil? Você anda em Framingham, meu amigo? Caralho Você não consegue não falar português É incrível Aqui não tem A galera fala assim comigo Como é que você acha Comida brasileira aí? Não tem como não achar É um negócio brasileiro Em todo canto aqui Isso aqui tá totalmente diferente Do que era no passado Já tem até praia Que é mais brasileira hoje Você tá entendendo? A cultura já não A cultura do estado É isso É até preocupante De certa maneira Porque Quando você migra um povo Pra outro país Você sabe disso Você altera até A maneira social deles Se interagirem Foda Entendeu? Mas É igual você falou Agora você falou uma coisa Você já esteve aqui, né? Você foi inclusive Ver Olavo de Carvalho Se não me engano? Não Aí em Massa Sul Eu disse não, porra Eu já fui Na maior Eu já fui Na maior parte Eu já fui em 20 estados americanos Mas nesse aí Eu nunca fui não, viu? Inclusive Quando eu fui lá Ver Olavo Eu fui de Buzú Eu fui de Buzú Rapaz, eu passei por vários estados O negócio feio Da porra As rodoviárias de interior Porque, porra Só anda de ônibus Nos Estados Unidos Que é realmente muito pobre Que não tem carro, né? Exato Tudo muito longe aqui O ônibus intermunicipal Aí é a escória É a favela daí, né? Exato A galera quase não usa Porque carro é muito barato, né, Renato? É Carro é barato E qualquer distância Acima de 500 quilômetros De 600 quilômetros Vai de avião, porra Não precisa de ônibus, né? Exato É uma coisa interessante No Brasil, Renato Olha como é que a lógica locacional Aqui é diferente No Brasil Eu achava 30 minutos Pra você ver uma gatinha Muito tempo Você sai com a mulher Nossa, de 30 minutos Aqui nos Estados Unidos Não é nada Uma hora Vinha lá de New Jersey Te mandar um mensagem Ah, who cares, right? Should drive Não, e tipo assim Quando eu morava com o cara aí O cara me dava a chave do Jaguades Não, porra, vai lá e tal Não sei o que Com medo da porra O cu trancado Rapaz, se eu bater esse carro Eu tô fodido Não é isso ou não? Quando eu chego Como você falou Na outra conversa A gente fica preocupado No Brasil Quando a carteira de motorista Pronto, faz tudo na tora Agora se a porra inchar Você vai ter que pagar No Brasil Você precisa ter a carteira de motorista Se você bater no carro Pro policial Agora se você bater no carro Você se pica e não dá nada Lá é o contrário Você pode rodar sem carteira mesmo Mas se você atropelar alguém Se você bater um carro Você vai ter que pagar Senão você tá fodido Não é isso ou não? Você tá fodido E no Brasil tem uma coisa Você vai perceber o momento no Brasil A galera é preocupada com essas coisas? Por exemplo Você pegou no telefone do carro Ela não quebra não Carro, ninguém toca no carro de ninguém No Brasil Não, porque no Brasil Se você bater a porra Você não tem como de cobrar Que não tem justiça, né? Exatamente E logo que você chegou aí Logo que você chegou aí Você começou a mexer com o quê? Rapaz, eu cheguei aqui a primeira vez Eu tive uma surpresa incrível Porque Primeiro trabalho que eu fiz Foi que a minha mãe Minha mãe na época era house clean Hoje ela mora em house clean É limpa casa, né? Limpadora Ela limpava casas E ela tava aqui já tinha muitos anos Ela tinha o próprio schedule dela E etc Schedule Ela tinha a própria empresa dela Que ela tinha as casas organizadas Que ela limpava E quando eu cheguei aqui Cara, a primeira coisa que eu fiz Olha como é que o destino é A primeira coisa que eu fiz Nos Estados Unidos Foi construção E quando eu estava com a minha mãe Andando De ônibus De ônibus A gente tava andando pra Boston A gente morava em Canérico Um estado Uma hora e meia de Boston E eu lembro que eu olhei assim Falei Mãe Só tem uma coisa nos Estados Unidos Que eu não faço É aquilo lá E apontei o dedo Pros caras construírem uma casa Aí minha mãe Por quê? É frio demais É que as madeiras Parecem muito pesadas Foi a primeira coisa que eu fiz Trabalho de homem É o que dá dinheiro rápido, né? É o que dá dinheiro, Renato É o que dá dinheiro A vida aqui pra homem É bem mais fácil Do que pra mulher E pra mulher Se não quiser se prostituir Cuidar de idoso Que é foda Limpar a bunda Não sei o quê O que você preferia? Trocar a fralda Ou carregar peso? Não é? E tem outra coisa também Pra mulher Só sobra aqui a faxina A faxina Ou cuidar de idoso Ou cuidar de criança Ou cuidar de idoso Rapaz, se você souber Dar uma injeção Não sei o quê Ter noção de fisioterapia Dá mais de... Rapaz, abisa a avó De minha filha Os filhos ficaram ricos Os netos ficaram ricos Tinha neto dela, porra Que tinha patrimônio De dezenas de milhões de dólares Ela continuava limpando a casa, porra É isso que a galera não entende Parece que a mãe Juliana Paz, se eu não me engano Que era milionária Não sei o quê lá E a mãe não parava de fazer faxina Tipo assim, a gente conversa aqui Ah, porque a minha mãe era faxineira Não sei o quê Só que nos Estados Unidos Um caixa do bom preço Um caixa do Walmart Que ganha um texto De um house clean, né? Tem um Corolla, porra É tipo assim Outro padrão de vida Que a galera que tá ouvindo aqui Porra, os caras eram fodidos A mãe dele limpava a casa Só que a mãe dele limpando a casa Ganhava o dobro E consumia quatro vezes mais Do que o engenheiro no Brasil, porra Porque pra limpar a casa Renato, isso é uma coisa Que as pessoas não entendem Sobre os Estados Unidos Você falou exatamente a figura Você ganha o dobro O triplo E as coisas são metade do preço Então você consome cinco, seis vezes mais Não é isso ou não? Cinco vezes mais Não, eu tava conversando com um amigo meu Que tinha acabado de chegar Ele veio de uma dívida De um cara que ele pagou Pra trazer ele pelo México, né? Ele veio com uma dívida De cento e poucos mil Certo? Aí ele pagou a dívida com um ano e dois meses E aí ele tava olhando um carro Pra poder comprar E falou, ah, não quero dar 22 mil No Corolla novo, não Eu falei, o quê? Aí, mano, vou levar seis meses pra pagar Você tá ficando doido? No Brasil, meu amigo Se fosse advogado formado Não, eu falei assim No Brasil, se fosse advogado formado E ganhar cinco mil por mês Você ia pagar esse carro com dez anos quase Cinco anos pagando esse carro Você ia pagar 180 mil Que é mais ou menos o preço Aí ele falou comigo Ó, faz sentido o que você tá falando Tá doido, compra o carro aí Que cinco meses você quinta o carro, rapaz Para de viver essa mentalidade doida aí Tá doido, compra o carro aí